A renúncia do ex-presidente Eduardo Cunha, agora deputado federal, ela é de grande importância para que a gente possa voltar a ter estabilidade na casa, que a gente possa voltar a ter normalidade nos trabalhos. É muito difícil a gente ter numa casa quatro presidentes, porque é esse o cenário que nós tínhamos. Nós tínhamos o presidente afastado, Eduardo Cunha, o presidente Terino Valdir Maranhão, o presidente, digamos que da área política que presidia as sessões plenárias, o deputado Jacobo, e o presidente da área administrativa, que era o deputado Beto Mansur. Então isso é muito ruim e causa uma instabilidade muito grande. A prova disso foi o que aconteceu nos últimos dias. Na semana passada, o presidente Terino Valdir Maranhão cancelou sem justificativa todas as sessões, o que é muito ruim, já que o país espera daqui do parlamento, da Câmara Federal em especial, resultados positivos que permitam a retomada do crescimento e a estabilidade da economia no Brasil. Seria ideal termos um novo presidente na segunda-feira, e na terça-feira a gente voltaria a ter uma pauta positiva para o Brasil, e não tenho dúvida que dessa maneira a gente vai contribuir para que o país saia dessa crise.